Vamos falar que o contribuinte que deseja aproveitar o desconto de 50% do ITBI em Cascavel precisa se apressar porque hoje é o último dia da campanha. Isso mesmo, Luciano Neves está ao vivo, conta pra gente como está a procura aí na Secretaria de Finanças, as pessoas se organizaram, quem precisa fazer a regularização dos imóveis. Lu, boa tarde. Oi Fer, boa tarde pra você, boa tarde Ivan, pra todos que nos acompanham no Jornal Torobá, primeira edição. De fato, a procura tem sido grande, afinal de contas, hoje, dia 20 de novembro, é o último dia pra fazer a regularização do imposto sobre transmissão de bens imóveis, o chamado ITBI. Nós viemos aqui em frente a Secretaria de Finanças do município, na Prefeitura de Cascavel, e olha, Fer Ivan, a procura tem sido bem intensa, como eu disse, hoje é o último dia pra aproveitar esse desconto de 50% pra fazer a regularização do ITBI. Então, a rotina tem sido bem movimentada desde cedo, conversei com algumas das atendentes e muita gente veio procurar esse benefício. A Secretaria de Finanças abriu essa campanha no dia 16 de agosto, prorrogou o prazo por duas ocasiões, mas agora não vai prorrogar. Então, hoje é o último dia pra fazer a regularização desse imóvel. Nós conversamos, então, com o Secretário de Finanças, o Gelson Wecker, ele falou que a Secretaria deve arrecadar cerca de 20 milhões com essa campanha do ITBI, mas o grande benefício, sim, foram as pessoas que conseguiram regularizar os imóveis com esse benefício. Possibilitar ao contribuinte de Cascavel regularizar a situação do seu imóvel, nós conseguimos. Muitos contribuintes procuraram a Prefeitura, tivemos histórias belíssimas, né, de pessoas que chegaram lá muito felizes, dizendo assim, finalmente vou regularizar o meu imóvel. E também nós tivemos, em termos de arrecadação pro município, nós tivemos até hoje, por exemplo, arrecadação de 20 milhões. Ao iniciar a campanha, nós estávamos prevendo aí superar os 15 milhões. Conseguimos, já estamos passando os 20 milhões. Temos ainda o dia de hoje, então eu acredito que nós aí vamos finalizar na casa dos 22 a 23 milhões. Então, benéfica nos dois sentidos a campanha do ITBI.